É possível que eu não apertei o botão, cara? Cheguei faltando 20 segundos com o bagulho, cara. É, mano, aí é só você ver nas imagens mesmo, acho que... Inacreditável. Pô, perder o bagulho com 40 segundos, mano. Inaceitável, mano. Cara, não tô acreditando que eu não apertei esse botão, mano. Tô sentindo a dor mesmo, por uma porra. Não consigo acreditar que eu não apertei o botão, mano. Faz sentido nenhum, cara. Não, eu cheguei muito antes, cara. Cheguei antes do tempo, né? Ah, tá, tá. Cheguei e faltavam 18 segundos, sei lá.